Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada meus amigos. Tá tudo bem? Estamos aqui passando aqui na portagem. Vamos agora... Já estamos aqui na França. E vamos descer agora sentido Barcelona. Vamos passar bem pertinho de Barcelona. Eu já quero registrando aqui para vocês e também quero falar um assunto aqui que muita gente pergunta. A gente até ia parar aqui nessa área de serviço pessoal aqui do lado, mas está fechada. Tem até caminhões ali. Enfim, antes de falar do assunto eu queria aqui mandar um abraço aqui para o Maurício. Muito obrigado Maurício, você tem sido aqui, está sempre interagindo aqui. Enfim, gostei muito de falar com você. Nos comentários e tudo, via a positividade que você tem. E já já nós estamos juntos aqui nessas estradas. E também queria pedir a vocês pessoal, para se inscrever aí no canal. Tem pessoas que não estão inscritas ainda, estão acompanhando, mas não se inscreveu. Se inscreve lá, o pessoal tem gostado, né? Da gente estar registrando isso aqui. E também queria mandar um abraço para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique também tem maratonado os vídeos aqui do canal. Obrigado Luiz. É o nome do meu irmão e o meu sobrinho chama Luiz Henrique também. Fico muito feliz. Não sei se vai pegar bem aqui, olha, nós vamos passar aqui, olha, a placa aqui, sentido Arles, Nimes, Barcelona. Olha aí essa placa azul na parte superior aí que passou aí no vídeo. Pessoal, eis a questão, vale a pena ser motorista de caminhão em Portugal? É que eu vejo aqui uns comentários de pessoas que criticam, outras pessoas que falam bem, uns acham que estão sendo explorados, enfim pessoal. Eu sei que é polêmico, né, o tema, mas eu não queria deixar de falar isso com vocês. Eu acho que tudo depende do que a pessoa quer para a vida dela. Eu acho que tudo depende do que você almeja, né? Lógico, essa profissão tem alguns sacrifícios? Tem. Tem sacrifícios, mas também tem uns benefícios, né? Eu não acredito que ninguém está aqui para ser sacrificado e não tem nada em troca, né? Por exemplo, para mim vale a pena. Para mim vale a pena. Não estou aqui porque alguém me obrigou, não estou aqui porque fui forçado a fazer isso. A gente é livre para escolher o que a gente quer. E o porquê que eu acho que vale a pena? Primeiro, né, hoje em dia a gente é pago pela raridade que a gente tem no mercado, né? Por exemplo, você vê aí determinadas profissões que ficaram um pouco banalizadas a questão do salário ali. Por quê? Porque tem muito profissional. Logo eles vão começar a pagar pouco. Então, e essa profissão é uma profissão que a cada dia mais tem faltado profissionais no mercado. E com isso eu sei, podia ter mais aumentos, podia ter salários melhores. Eu acredito que as empresas consigam pagar sim isso. Tanto eu defendo essa tese porque a gente vê uma diferença brusca, às vezes, de uma empresa para outra. A gente vê empresas aí a pagar muito pouco e falta, comparado, né? Uma empresa com a outra. E a gente vê que por causa disso aquela empresa ali está sempre com o quadro bem abaixo de funcionário. Então, eu acho que podia sim ter um pouco mais de valor. Mas se você comparar com outras profissões, o salário acaba por se tornar um bom salário. E isso por causa, mais uma vez, por causa da demanda. Se tem pouco motorista e muito trabalho, o salário vai ser um pouco diferenciado. Eu sei que também tem a questão aí, né, do que eu falei no início, dos sacrifícios que a pessoa tem para exercer essa profissão. Eu, por exemplo, tenho família, tenho filhos, esposa. E mesmo quem não tem, né, normalmente as pessoas querem estar ali na casa dela, querem voltar para casa ao fim do dia, né, depois de um dia estressante de trabalho. Aqui você vai ter, às vezes, um dia estressante de trabalho, por uma razão ou outra, e no fim do dia você vai estar no caminhão na mesma. Então, tem que ter uma preparação também psicológica para isso, né? Eu vejo muita gente iludida, achando que vai vir para o caminhão, que vai vir para uma profissão que vai ser só alegria na estrada. Não é sendo pessimista, mas é melhor tirar esse pensamento também. Eu conheço pessoas que têm essa visão, ah, eu vou tirar a carta e acho que vai ser só alegria. Não é bem assim também. É melhor a gente falar a verdade, né? Tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Olha aí um colega aí na cisterna. Esses caminhões normalmente andam 80, não podem fazer os 90 por hora, né? E esse colega é da Espanha, Saragossa. Nós vamos passar por Saragossa. Mas, sabe, pessoal, voltando ao assunto aí, desculpa ter desviado aqui, mas eu converso muito isso aqui com o Wesley. Como se diz, é o que tem para hoje, né, pessoal? Não adianta a gente se iludir. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Só que, às vezes, as pessoas só fazem conta do lado bom. Ah, eu vou ganhar 2 mil euros, vou ganhar 2 mil e 500 euros, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É verdade, você vai ganhar esse salário. Mas tem algo a ser oferecido em troca, né? Nada é de mão beijada, nada é fácil assim. Mas para mim vale a pena, entende? Você tem que ver se para você vale a pena. Eu conheço pessoas que tiraram as cartas, fez curso CAM e veio para isso aqui, deu uma viagem e foi embora. Não quis voltar para a profissão. O Wesley também, que já está na profissão aqui há alguns anos, conhece também pessoas que aconteceu isso. Eu conheço pessoas que se iludiram mesmo, né, nesse sentido. Desculpa a sinceridade, pessoal, mas eu não vou falar mentira com vocês, entende? Não vou ser mais um que fica aqui falando que vai ser só alegria, que não é. Claro, quem é colega que já está na estrada, já sabe isso até melhor que eu, já tem mais anos de experiência que eu. Então, esse vídeo aqui nem vai ser para essa pessoa. Eu falo para aquelas pessoas que estão vindo e às vezes não houve conselhos, né? A gente tenta passar ali alguma coisa, a pessoa não está nem aí. E simplesmente, ah, que eu já vi o youtuber falar isso, falar aquilo. Mas tem muita mentira também, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas se você tem um motivo realmente forte, se você tem um porquê, né, você vai superar as coisas que aparecem, os desafios que aparecem, entende? E depois vai ficar mais fácil, a luta vai se tornando mais fácil. No início é mais complicado. Tudo no início é mais complicado. Eu achei no início que não ia ser... Às vezes pensei uma vez ou outra em desistir, mas as coisas foram chegando no lugar. Então, voltando a repetir, se eu estou aqui é porque vale a pena. Não vou vender uma coisa contrária para vocês. Agora, para alguns não vai valer. Depende daquilo que a pessoa cria na cabeça dela, né? Se você quer dar uma melhor condição de vida para a sua família, pode ser contraditório, né? Porque aí você não vai estar em casa todos os dias. Mas, se não há outra forma, essa vai te valer a pena. E é isso, pessoal. Queria até compartilhar aí, essa visão aí com vocês. Comenta aí embaixo o que você acha. Se você também é caminhonista e já tem experiência, fala aí também nos comentários para os colegas. Olha aí, ó. Isso aí é outra... Pausando aqui o que eu estou falando, olha aí. Mais cisternas aí à frente, está vendo, pessoal? Isso aí tem muito emprego nisso aí. Tem que ter o ADR, né? Uma capacitação diferente. Que é o equivalente ao MOP no Brasil. É parecido, entende? É para transporte de cargas perigosas. Olha, você vai ver que... Por exemplo, aqui nós estamos atrás dele, ele não está nem a 80 por hora. Tem regras aqui diferentes a cumprir, mas... É uma modalidade diferente, mas tem pessoas que gostam, né? Mas é isso, pessoal. Olha, espero que você tenha entendido aqui o meu recado, a minha mensagem aqui. E não fica chateado também. É melhor falar uma verdade dura. Eu falei da parte aí que não é fácil, mas estou falando a verdade. É melhor falar uma verdade dura do que uma mentira doce. Né? E é isso, pessoal. Olha, se quiser falar a respeito do assunto comigo lá no Instagram, pode falar. Tem aí o link na descrição para você me seguir. E a gente vai se falando por lá, por áudio, entende? É mais fácil. Se inscreve aí no nosso canal. Manda aí para o seu amigo, olha. Manda aí para aquele amigo que está vindo, fazendo planos para vir para o caminhão. E ainda não sabe de algumas realidades, né? E é isso. A gente continua se falando por aqui, tá? Eu agradeço muito vocês por estar acompanhando o vídeo, por estar gostando aí dos vídeos. Agradeço de coração. Estou muito feliz. E eu vou continuar compartilhando aqui com vocês isso para ir mostrando a realidade aqui das estradas aqui na Europa, né? Para mostrar o dia a dia, carga, descarga, novidades da profissão aqui na Europa, o que você precisa saber para ser um motorista aqui na Europa, aqui em Portugal. Faça esse compromisso com vocês, tá bom? Fica com Deus. Beijo no coração. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser.